E, Tzinho, você não acredita, velho? Hoje eu tô muito, muito feliz mesmo, porque simplesmente, família, hoje eu vou ver se já estão vendendo aqui os brinquedos do Daddy Long Legs, né? Que, no caso, sou eu aqui, gente. Eu sou, basicamente, meio que uma versão da Mommy Long Legs, versão masculina, né, gente? Olha isso, velho! Junto com minha barbinha aqui, ó, meu bigobão, daquele jeito, daquele naipe, de respeito, né? Mas, Tzinho, vamos deixar de enrolação, porque a gente precisa chegar aqui, ó, rapidamente, rápido, meio que lá na loja de brinquedos, né? Eu só espero, realmente, que a gente consiga, meio que, comprar os nossos brinquedos, né? Se bem que eu não trouxe dinheiro, então eu só quero ver se já estão vendendo, ó. Aparentemente, já veio até cliente aqui, já abriu, meio que, a porta, ó. E, Tzinho, tá vendendo aqui as suas camisetas, olha lá, camiseta dando certo, tá cheio aqui, ó, de camiseta do Tzinho, né? O problema é se... Ah, não, velho, o problema é que eu acabei de chegar na bomba, velho, literalmente, dessa loja de brinquedos. E os únicos brinquedos que tem aqui, Tzinho, não tem nada a ver com o Daddy Long Legs. Ah, velho, você tá de sacanagem, velho. Caraca, gente, tá... Eu acho que eu não sou famoso o suficiente, e nem que meio que forte o suficiente, pra conseguir, é, como que eu posso dizer? Conseguir, sei lá, me destacar e me transformar em um brinquedo que vai vender bastante, cara. Ah, Tzinho, meu Deus do céu, cara, isso me deixa bem triste, né? Mas tudo bem, ó, o jeito agora é eu meio que, sei lá, encontrar uma academia, fazer uma academia aqui, ficar forte, grande, e fazer história, meio que lá no jogo do... 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 Do Hugwug, né, Tzinho? Vai ter que ser o jeito, velho. Meu Deus do céu, vem comigo, Tzinho. Caraca, chateado, gente, eu queria muito ver se tinha alguns brinquedos meus ali, mas, aparentemente, não tem nada mesmo, mano. Oxi. Oh, menino! Ele tá falando comigo, Tzinho, esse velho tá meio caduque aqui, eu achei, velho, pelo amor de Deus. Oh, oh! Que que acontece que eu ouvi você reclamando logo ali? Opa, senhor, bom dia, bom dia, olha só, seguinte, eu sou aqui o brinquedo do Derry Longlegs. Pra cá você me conhece aqui? Só pra me saber, assim, né? Hum... Da hora. É, Derry, eu conheço a mome, que é a mulher, mas já que você é o Derry, você dá seu pai. Bacana, Tzinho, bacana. É, exatamente, só isso, né? Mas, ele não me conhece, Tzinho, ele só meio que, literalmente, traduziu, né? O que significa Derry. É, assim, senhor, deixa eu te falar aqui, ó, eu sou meio que esse brinquedo e tudo mais do Derry Longlegs, né? Senhor, você tá de... Ah, tá, eu achei que você tá de calça aqui, velho. De calcinho, de calcinho aqui, na verdade. Ó, ai, meu Deus do céu. Mas, olha só, deixa eu te dizer, então, eu queria meio que ver se eu tivesse alguns brinquedos aqui, porque essa aqui é uma loja de meio que vende brinquedo, vende camiseta, entre outras coisas, né? E o meu parceirinho aqui, ele é muito famoso, ele é muito famoso, e ele tem algumas camisetas. Esse daí, esse daí, quem não conhece o VTzinho, o VTzinho é o Astro, é o Astro, é o MyFord de tudo. Exatamente, entendeu? E aí ele tem vendendo ali, camiseta dele, ó, tá cheio de camiseta dele vendendo. E eu queria ver se tinha alguns brinquedos meus aqui vendendo também, entendeu? Só que tem um porém, não tem, velho, só tem da Mommy Longlegs, ela é a única que é famosa. É, o Hang, a Kissy Missy, mas, literalmente, é como que eu posso dizer, né? É, assim, da, da, meu, assim, do Derry Longlegs, ai, quase ninguém ainda me conhece, velho. Eu tô meio que trecho por esse, entendeu? É basicamente isso na situação. Mas pode ficar despreocupado. Você, você falou que você era fraco, por isso que não te vendem por aí? Exatamente, né? Eu acredito que seja isso aqui, entendeu? Então eu tenho a solução, venha comigo, meu querido. É, peraí, solução? Ô, senhor, você parece um mecaduco meio maluco aqui, não sei se eu confio muito em você, não. Você tá segurando uma poção malão e uma outra, uma bengala aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? Mas eu consigo te evoluir pra ficar mais forte, meu querido. Peraí, tu tá dizendo que tu é um cientista maluco, é isso? Maluco, eu já sou, já te falei, agora cientista não vai descobrir agora, mas tudo bem. Vem cá. Calma, calma, sim, sim. Pera lá, pera lá. Tô brincando, Bênus, sou cientista assim, ó. Tá, dá licença, dá licença aqui, viu? Caraca, você foi várias experiências aqui, cara. Pelo amor de Deus, que top. É, Itezinho, eu acho que eu posso confiar nele aqui, né? Tá, mas pera aí, pera aí, pera lá, pera lá, pera lá. Tá, me prova que você é cientista e me mostre uma descoberta que você fez, né? Porque querendo ou não, Itezinho, ou a coisa que você inventou, alguma coisa assim que você sabe fazer de cientista, entendeu? Pra mim vai ser verdade, porque eu tô vendo aqui várias poções, mas eu não sei se foi você que fez, às vezes você comprou, mas sabe. Ó, eu tenho aqui, ó, pra você ver aqui, ó, o Robertinho, entendeu? Ah, mas isso aí é de estudo, cara. Caraca, eu acho que deu a hora que deu embora, minha mãe falou pra mim não falar com estranhos, né? E como você é meio estranho pra caramba, né? Que isso? Caraca, Itezinho. Eu sei que eu sou um cientista, maluco! Que isso, meu parceirinho, você fez tipo uma espécie de globo terrestre aqui, caraca. Magnético. É, Itezinho, eu acho que ele é um cientista, sim. É ok, 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 agora eu botei fé, meu parceirinho. Olha aqui, ó, você tem um bigodão aqui, um bigodão bem velhinho aqui, branco, e eu tenho um bigodão meio que, é, é, aqui, ó, bonitão, entendeu? Então eu confio em quem tem um bigodão. Ok, perfeito. Um bigodão é o que dá poder para o homem. Entendi, mas como que faz aqui? Você criou essa, essa máquina aqui? É isso? Isso aí, você vai entrar aqui dentro, eu vou apertar o botão, eu vou ver se vai dar certo, se der certo, você vai sair vivo. Vai lá. Bacana. Vai, vai. Tá bom, cuida do Itezinho aí, cara. Tá saindo uma fumaça aqui meio que tá curta. Bacana dele cuidar de mim. Meu Deus do céu, tá saindo uma fumaça aqui da cor da homem, velho, não tô gostando disso não. Dois. Meu Deus. Um. Ai, meu Deus. Que isso, cara, deixa eu, deixa eu tudo. Meu Deus do céu, o cara jogou fumaça na minha cara. Derry? Abre esse negócio aqui, cara, não deu certo hoje não, meu parceiro. O que que foi? Você virou um Derry gigante. Ô, louco, deu certo. O bigodão cresceu. Que isso? Peraí, 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 eu tô na segunda forma. Caraca, galera, deu certo, esse cara aqui é um cientista mesmo aqui, ó. Cara, tu é um velhotinho aqui, legal, hein, velho. Não vou mentir pra você não, que você é bem legal aqui, sendo um velhotinho aqui, viu, não vou negar pra você não. Tá, mas e agora? Eu ganho alguns poderes assim, novo e tudo mais, porque, galera, ele já conseguiu me evoluir, eu já tô numa forma secundária aqui já, velho, já tô na forma oficial, digamos assim, quando eu sou grande aqui, forte, do tamanho da MOBA, então significa que talvez eu já seja um pouco mais conhecido, né, ou não, né, se bem que eu posso fazer um agachamento aqui, que eu acho que aí, meus braços aqui, minhas pernas longas, pelo menos, ai, vou conseguir ficar um pouquinho mais forte. Três, quatro, cinco, seis, sete. Caraca, mas o pai é galã, hein, cara, o cada dia é mais bonito que esse tupetão aí, não vou negar, olha. É o poder. Pera aí, isso aqui são os poderes, os meus poderes, né, tá, deixa eu ver aqui quais são os meus novos poderes, então, porque antes eu já tinha alguns poderes, né, eu tinha o poder aqui, por exemplo, de... é, eu diminuí sem querer, mas tá, ó, eu tenho um poder aqui que eu consigo meio que fazer umas coisinhas aqui em mim, entendeu, que basicamente eu vou conseguir ficar um pouquinho mais forte, eu consigo ficar um pouquinho mais forte, ou então eu consigo aqui, ó, conseguir uma proteção, uma proteção melhor pra mim e também pra vocês, no caso, né, se você estiver perto de mim, ó. Eu também consigo fazer aqui uma absorção, ou seja, eu consigo ter um pouco mais de vida ainda e uma regeneração, beleza, beleza, beleza. E por último, eu consigo fazer esse poder aqui, ó, que eu deixo, eu jogo um ácido, assim, uma espécie de ácido, assim. Vai jogar em mim não, B, senão eu vou, ó, aqui, ó, que eu vou fazer com você, ó, ó, da hora, você não fez nada, ó. É, cara, você sabe que isso aqui você só faz uma espécie de globo terrestre gigante, né, mais nada do tipo, né, mas tudo bem, né, seu cientista maluco. Mas tudo bem, ó, vou lá, eu vou te mostrar aqui as outras coisas aqui, meu parceiro. Ó, agora, galera, eu consigo fazer meio que uma espécie de barreira aqui, ó. Caraca! Tá, esse aqui foi o... O que você falou? O que você fez? Agora você fez outra coisa de, 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 de... Nossa, você fez outra coisa de cientista muito top! Caraca, ele fez uma espécie de... Aquele lá realmente era um globo terrestre, você viu que louco? Cara, que incrível, velho, que incrível. Tá, vamos lá, eu consigo fazer aqui também? Jogar meio que gelo agora, jogar aqui, ó, meio que... Mais gelo, jogar aqui, ó, meio que teia, porque querendo ainda eu sou meio que... Da raça, da mesma raça, da Momilong Legs, então a gente é meio que uma espécie de aranha, né? E tudo mais, brinquedo, e também eu consigo fazer isso aqui, ó. Uou! Jogar uma tempestade de gelo. Caraca, esses poderes aqui são bem legais, hein? Tá, tem alguma coisa pra mim testar aí? Faz o teste, faz o teste, faz o teste. Joga o anemino aqui quando eu usar o campo magnético. Tá, vai, vamos lá, vai. É, três, dois, um, e joga! É, assim, funciona? Joga o anemino aqui, gente. Quero aí, vai dizer que o meu poder não faz nada. Agora é o teste daqui, calma, 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 vai. Ok, ok, galera, o meu poder não faz nada. Cara, eu consigo te acertar tranquilamente, cara. Isso aqui não vai te evitar fazer nada. Isso aqui é só uma coisa de cientista. O cientista não tem muito poder, né? Vamos ser sinceros, assim, você é tipo um astrólogo, sei lá. Como? Ouça! Agora vai ser obrigado a lutar com todos eles. Que isso? Meu Deus, o cara fez uma gangue aqui, T-Zinho. O que é isso? Deve ser um... Pra nunca mais chamar um cientista de fraco. Tudo bem, deixa comigo aqui, ó. Primeiramente, eles vão ficar presos aqui, ó. Agora, eu posso te soltar um poder que vai congelar até a alma desses caras aqui, entendeu? Vamos lá, aumentando o meu nível de poder aqui, ó. Pode vir, meus parceirinhos. Pode vir, meus parceirinhos. Porque eu vou acabar com todos vocês aqui, ó. De fato, entendeu? Mostrando aqui o meu novo poder do Derry Longleg. O novo namorado da Mommy Longleg. Respeite-me, respeite-me. Puxa, você é meu parceiro. Que isso, cara? Tu é maluco? Tu é maluco, é? Tu é maluco, é? Pelo amor de Deus. Não faz isso que você regenera a vida deles, ô cientista maluco. Pelo amor de Deus, véi. Calma aí. Esses caras têm uma espécie de shield aqui muito forte, véi. Pelo amor de Deus, aqui, véi. Beleza? 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 Usa aqui mais poder. Cara, eu não sei o que esses poderes meus fazem, não, mano. Eu acho que o meu único poder legal é esse aqui, ó. Esse aqui é o único eficiente aqui, gente. Pelo amor de Deus, véi. Calma. Beleza? Eu acho que eu vou ter que ir no soco, no mano a mano com esses caras aqui, véi. O jeito vai ser isso mesmo aqui, ó. Vira o soco esses pilantras, esses safados aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Eles são os seguranças aqui desse cara, véi. Aparentemente, aqui, ó. Tome na cara, 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 tome na cara. Nossa, véi, os meus poderes aqui tão aumentando, gente. Beleza, acabei com esses dois pilantramentes, pilantras aí. Que isso, cara? Você colocou uns outros aqui também? Mas já acabei com eles. Para de me puxar, ô, seu esquecido. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Beleza? Beleza? Seu cientista maluco, eu vou acabar com esses caras. Oh, agora eu dou veneno também, gente. Caraca, mano. Beleza? Nossa, eu tô muito mais forte, véi. De fato, realmente, eu tô muito... Cara, você não colocou muito desses caras aqui, não, pra me testar meu poder? É, eu nem coloquei mais, não. Não colocou mais, né, véi? Você tá de sacanagem. Caraca, esses... Esses aqui, ó. Esses amarelinhos, aparentemente, são guardas mais fortes aqui que você tem, cara. Não vou negar pra você, não, né? Mas esses outros aí, esses que tão com a roupa preta, eles são bem fracinhos, véi. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Esse aqui tanca pra caramba. Ele é tipo como se fosse um Iron Golem aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ó, beleza. 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 Rebeta no soco. Rebeta. 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 Congela e rebeta. Tá com dificuldade aí, rapaz. Tá com dificuldade aqui, rapaz. Não nego, não nego. Esses caras aqui são bem... É... É... Poderosos aqui, ó. Eu só preciso de mais dois aqui. Só uma pergunta assim. Eu consigo evoluir mais ainda depois? Ô, cientista maluco. Consegue, rapaz. Consegue. Eu tenho uma cartinha... Você tá com um item do... Uma cartinha na mão. Do... 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 Carnificina na sua mão, cara. Que isso, véi? Pelo amor de Deus. Eu falo que é o poderoso aqui, ó. Eu posso fazer qualquer coisa que eu bem entender aqui, ó. Entendeu? Da hora. Você fez uma... Uma... Ok. Você fez uma caixa. Bacana, hein? Poder legal, hein? Mas vem aqui. Agora a gente precisa evoluir mais uma vez aqui. Porque eu fiquei poderoso... Meu Deus. Esse cientista é burro, gente. Pelo amor de Deus. Ô, cientista. Vem cá, vem. Tá, o cientista virou o... O Spider-Man. Tá, eu consegui evoluir mais? Eu quero saber se eu consegui evoluir mais, cara. Porque aqui, ó. Eu consegui bastante ferro. E eu posso te pagar com ferro. Olha aí, ó. Pode pegar pra você aí, ó. Pra pegar pra você aí, pra você fazer mais experiências, assim. Essas coisas malucas, assim. Entendeu? Entra aqui dentro e veramos o que eu posso fazer por você. É, ok, né? Vamos lá. Só tenta, por favor, não jogar na minha cara, sei lá, fumaça de novo. Que cara... Que cara pilando, velho. Um pouquinho de olho de aranha, um pouquinho de pena de galinha e uma orelha de burro. O que que você... Ele pegou a orelha dele. Pipipap, pipum. Ele pegou a orelha dele. Ai, que isso? Ele jogou fumaça na minha cara de novo. Pelo amor de Deus. Abre essa bomba. Bora abrir. Ai, pelo amor de Deus. Eu tô mais forte, pelo menos? Caraca. Eu virei... Mandou o Crestel. Eu virei o Super Daddy Long Legs. E eu ganhei dois canhões da minha... Nossa, velho. Que isso? Eu ganhei dois mísseis gigantes aqui e tudo mais. Caraca. Pera aí. Ô, cientista maluco. Olha isso aqui, cara. Eu tô na minha forma mais forte. Eu acho que eu virei o Deus Daddy Long Legs, velho. Caraca. Rapaz. Uma coisa que eu consigo olhar aí é o bigodão do Daddy. Caraca. Cada dia que passa o meu bigodão está mais da hora, velho. O meu poder mais forte é ter o poder do bigodão. Caraca, eu tô sinistramente esquisito. Olha isso. Se eu faço isso aqui, ó. Eu fico todo... Meu Deus do céu. Todo esquisito. Mas agora eu tô mais gordão aqui, ó. Tô mais gordinho e tudo mais. Eu tô com as pernas mais longas e eu tô com literalmente dois rockets. Um em cada. Tá preparado? Mão! Cara, você tem dúvidas ainda que eu estou preparado, meu parceiro? Você tem dúvidas? Aqui, ó. Pode colocar agora qualquer um desses caras aí pra me enfrentar que eu vou acabar com literalmente todos aqui. Entendeu? Ó, só pra mostrar pra você que eu sou aqui, ó, o mais forte de todos. Eu vou ficar mais famoso do que a Mommy Long Legs. Entendeu? Aqui, ó. Ha, ha, moleque. Me respeita. Toma! Toma, moleque. Toma, moleque. Oh! Caraca! Assim, ô sinistra. Eu acho que você colocou muito, entendeu? Pra me enfrentar aqui, ó. Mas esse muito acaba que é pouco. Esse muito acaba que é pouco. Porque, olha isso, eu tenho dois lança-mísseis aqui e tudo mais meio que instalado em mim. Porque eu sou um brinquedo. Então, meio que eu ganho aqui, ó, tecnologias, tá ligado? E tudo mais. Então eu posso ficar muito, mais muito, mais muito, mais muito. Ah, matou o cientista maluco. Mais forte. Eu te matei? Matou? Então, na minha visão você não estava nem aqui, tá? Só pra te dizer isso. Caraca! Olha isso! Caraca! Calma, gente. Olha isso. Por mais que eu esteja meio gordinho, eu dou um pulo aqui, ó. E eu vou devagarzão. Eu caio devagarzão agora, galera. Caraca, mano. Sem contar que a minha vida tá bem maior, né? Ó, bem, bem óbvio isso. A minha vida tá bem maior. E, bom, eu tô muito, muito, muito mais forte. Olha isso! Com um soco só eu consegui vencer aquele ogro e tudo mais, velho. E, cientista, eu acho que eu peguei alguns diamantes aqui pra você, tá? Se você quiser meio que... Pô, aí eu vi vantagem, aí eu vi vantagem. Aqui, meu parceirinho, eu posso te dar esse pagamento aqui, ó. Meio que caso, porque você me ajudou, né? Cadê você, cientista? Pelo amor... Ai, tem mais um aí, ó. Mata ele aí, ó. Cientista, ele é fácil pra mim, tá, cientista? Tem outro aqui atrás, mata ele aí. Para de colocar mais, cientista, sou esquisito. Tem mais um aqui, mata ele! Aqui! Cientista, se você colocar mais um, eu vou acabar com a tua raça, na verdade, aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ó, toma aqui seu pagamento, teus diamantes aqui, fechou? Tamo junto, valeu, e eu vou nessa aqui, porque eu evoluí e agora o meu objetivo é ficar tão famoso quanto a Momi Long Legs e conseguir meio que vender alguns brinquedos. DTzinho, pelo amor de Deus. Mas, amiga, seguinte, esse aqui foi o vídeo de evoluindo o Daddy Long Legs do Minecraft. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aí, moleque. É isso, gente. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.